Gente, quem me segue nas mídias sociais sabe que eu postei uma receita de pão de leite no começo do ano. Foi o maior sucesso. Todo mundo me pediu a receita, todo mundo pediu pra fazer aqui no canal e cá estamos com a receita do pão de leite. Aqui eu tô fazendo meia receita, tá? A receita inteira, ela rende uns 12 pães. Como eu acho que às vezes a gente mora em um, duas pessoas numa casa, fazer a receita pela metade que eu acho que é melhor. Pão fresquinho é sempre mais gostoso. Se você quiser é só dobrar a receita, tá bom? Deixa seu like, comenta aqui qual é o pão que você mais gosta ou o que você mais gosta de comer com pão e conta pra gente. Eu acabei de fazer um pão, então eu não vou lavar minha batedeira já que eu estou fazendo pão ainda, tá? Eu coloco o leite. Lembrando, se você for dobrar a receita, você não precisa colocar dois ovos, tá? É um ovo mesmo. O sal, o açúcar, o leite em pó, até porque é pão de leite, né? A manteiga. Isso aqui, gente, eu vou dar uma misturada antes de colocar o fermento. Agora eu vou colocar o fermento e vou acrescentando a farinha aos poucos na batedeira, tá? Aí, ó, eu vou misturando. Eu posso fazer direto na batedeira? Posso. Mas só como quando você vai colocando a farinha, começa a sair tudo, eu prefiro dar uma misturadinha aqui e depois eu sovo na batedeira. Agora a gente vai fazer igual todo o processo de pão. Lembrando que todo pão tem duas etapas. Primeiro ele descansa e depois ele fermenta. Esse descanso é de uns 30 minutos, até a massa dobrar de tamanho, depois a gente vai modelar essa massa. É uma massa super macia e ela não gruda na mão, tá vendo? Não precisa ficar colocando, entuchando farinha aqui, tá? Óbvio, ela tá muito mole, o tempo tá muito úmido. Coloca um pouquinho mais de farinha, mas vai adicionando assim, meia colherzinha de farinha por vez, tá bom? Vou colocar um pouquinho de farinha no fundo de um bolzinho e vou levar pra descansar. Coberta com paninho, limpinho e vou levar pra descansar. O meu forno tá ligado, então eu vou deixar essa minha massa descansando em cima do forno. Isso acelera um pouquinho o processo porque tá um pouquinho mais quente, tá? Nossa, a massa dobrou de tamanho. Agora a gente vai modelar essa massa, ó. Tá vendo como ela tem ar aqui dentro? Eu vou puxar aqui com uma espátula. E vou cortar essa massa. Aí vai muito do tamanho que vocês quiserem fazer o pão de vocês, tá? Aqui eu vou cortar em oito pedacinhos. Eu não vou sovar isso. Não vou mexer mais. Eu vou simplesmente, com a mão, ó, eu já dou uma amassadinha aqui. Eu passo o rolo na minha massa. Quanto mais fino eu abrir, mais rápido ele cresce. E vou enrolar o meu pãozinho de leite, bem lindinho. Esse eu até posso fazer essa pontinha dele porque fica bonitinho. Lembrando de fazer essa costurinha aqui no final pra ele não abrir. E sempre colocar a parte da emenda pra baixo. Na forma, eu só vou polvilhar um pouquinho de farinha. Pra não grudar o pão na forma, tá bom? Agora a gente vai deixar esse pão crescer por uma hora, uma hora um pouquinho. Lembra da temperatura da sua cidade, como que tá o clima. Pra ver quanto tempo vai deixar. Não é que deixa uma hora e enfia no forno, tá? Olha. Ah, dobrou de tamanho lindo. Vou colocar no forno. Ah, ainda não dobrou? Vou deixar mais tempo, tá bom? Deixa eu descansar com o paninho por cima. O meu eu vou deixar em cima do forno que tá ligado. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resultado. Cuidado pra não deixar dourar muito e ressecar. Com menos, coloca menos açúcar. Pra ele ficar ou coloca um pouquinho mais de sal. E serve como um ótimo pão de hot dog também, que é maravilhoso. Fora que você pode mudar o formato também. Se você quiser ele redondinho, é só fazer redondinho, em forminha, enfim. Do jeito que você quiser, tá bom? Se põe é maravilhoso, façam em casa e me conta aqui o que vocês acharam. Até a próxima semana com mais uma receita muito delícia pra você. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!